Senhoras e senhores, neste momento, com a palavra, o Ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga. Primeiramente, o meu amigo João Roma, o meu colega Rafael Câmara, o meu colega Hélio Angote, secretário do Ministério da Saúde. Uma saudação especial à Inês Gadelha, uma decana do Ministério da Saúde, que sempre defendeu de maneira intransigente o Sistema Único de Saúde. E por que essa defesa da Inês? Porque a Inês sabe que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O que diz a Constituição Federal não pode se converter em uma promessa inconsequente. Tem que convergir para políticas públicas que tenham concretude. Desde a primeira quinzena de dezembro último, estive com o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, acompanhado do ministro da Cidadania, João Roma, do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, do secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, de membros do Ministério da Defesa. O presidente nos convocou porque era sabedor de que o Estado da Bahia, sobretudo a região sul, o extremo sul e o norte de Minas, estava sendo atingido por uma das maiores tragédias naturais que aquele Estado enfrentou. Enchentes de grandes proporções e com suas consequências. E que o enfrentamento tem que ser tridimensional. O primeiro ponto é atender a necessidade das pessoas que sofrem, em consequência, do desastre natural. E a cidadania e a saúde são os dois braços sociais do governo. E, por isso, nós sempre estamos juntos. Não é, João? Eu, o João, a nossa querida amiga, ministra Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Tarcísio e o Rogério Marinho. Temos que dar assistência àqueles que precisam. Depois, temos que reconstruir o que foi destruído pelas chuvas. As estradas, as casas de cada um dos nossos irmãos brasileiros, que ficaram desalojados, que ficaram desabrigados. E não faltou a ação do governo federal. No primeiro momento, nós, através de portarias do Ministério da Saúde e da Secretaria de Vigilância em Saúde, alocamos mais de 20 milhões de reais, fundo a fundo, que já chegaram para os municípios. Nós encaminhamos as nossas equipes, da Força Nacional, da Secretaria de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Atenção Primária, para dar apoio aos municípios, aos secretários municipais de saúde. Isso não é narrativa, isso são fatos, porque os cidadãos da Bahia, eles sabem o que estamos falando. Nós encaminhamos os kits vigidesastres, com vacinas para influenza, com hipoclorito de sódio, parece tão simples, mas o tratamento da água é fundamental para evitar síndromes diarreicas, que podem atingir nossas crianças e os nossos idosos, o nosso futuro e a nossa memória. Então, é necessário que os gestores públicos tenham responsabilidade e compromisso social para atender os que mais precisam. Em um segundo momento, estive na cidade de Vitória, onde fomos com os colegas médicos para reforçar o atendimento na atenção primária. E agora, mais um reforço, mais de 100 milhões de reais para o fortalecimento da atenção primária. Porque, passada a emergência da chuva, das enchentes, nós precisamos cuidar das pessoas que estão ali. O secretário Rafael Câmara, a quem eu agradeço, é muito diligente. E ele busca soluções para os problemas. Roma, o Ministério da Saúde não pode ser um problema. O Ministério da Saúde é, sim, a solução para os problemas. Basta que haja uma gestão comprometida com os princípios do Sistema Único de Saúde. Já vai fazer cerca de 10 meses que eu assumi esse ministério. E eu sou muito honrado com a confiança que foi depositada em mim pelo presidente Jair Bolsonaro. Um homem simples, mas um homem determinado. Que me deu uma única recomendação. A aplicação correta dos recursos públicos. Cada centavo, que não é do governo federal, Helio, nem do governo estadual, e nem do governo municipal. São recursos do povo brasileiro. Tem que ser aplicados de maneira correta. E com políticas públicas, seguindo os princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade, da impessoalidade. É por isso que nós atendemos todos os municípios, independente de coloração partidária. Essa foi a recomendação que o presidente Bolsonaro deu. O mandatário máximo da nação. E que é um homem, como cardiologista, eu posso assegurar a vocês de grande coração. E esse coração do nosso presidente pulsa por cada um dos 210 milhões de brasileiros. Estejam eles habitando no Amapá, na Paraíba, na Bahia ou no Rio Grande do Sul. Então, temos esse compromisso, esse objetivo. E estamos cumprindo com a missão que foi dada pelo presidente da República. Se não vejamos, realizamos uma das maiores campanhas de vacinação contra a Covid, que o Brasil e o mundo é testemunha. Nós já distribuímos mais de 400 milhões de doses de vacinas que estão sendo distribuídas tempestivamente pelo Ministério da Saúde, por meio de uma logística complexa. E que essa campanha vai se impondo pela sua força. As consequências estão aí, no último semestre, uma queda de mais de 90% dos óbitos. Hoje, nós enfrentamos um outro desafio. A variante Ômicron, que, como sabemos, tem uma maior transmissibilidade. O desempenho dessa variante nos outros países, no entanto, sobretudo naqueles onde a população tem um status vacinal avançado, como é o caso aqui no Brasil, não tem gerado óbitos proporcionais ao número de casos. Consequentemente, temos uma menor pressão sobre o sistema de saúde. Mas o vírus é um inimigo imprevisível. Da forma que sofre mutações, ele também pode atingir os países, as regiões e os estados e municípios de forma diferente, até porque a capacidade de resposta de cada um desses estados é diferente. O estado de Minas Gerais tem um sistema de saúde com a capacidade de resposta diferente do estado da Paraíba, que, por sua vez, tem uma capacidade de resposta diferente do estado do Amazonas, que, no auge do pico da variante Gama, só tinha leito de terapia intensiva na cidade de Manaus. Esses são fatos. Nós trabalhamos muito para levar para o povo brasileiro uma esperança. e eu tenho certeza que, com a ajuda de todos, nós vamos conseguir, não é, ministro Roma? Eu sempre estou junto com o ministro Roma, com a ministra Damares, os outros ministros, porque o presidente Bolsonaro quer que o governo dialogue, o governo converse, o governo trabalhe em equipe. É isso que espera o povo brasileiro de nós. E o povo brasileiro sabe que o nosso governo tem como lema colocar o Brasil acima de tudo. E nessa grande nação cristã que é o Brasil, colocar também Deus acima de todos. Muito obrigado a vocês pela presença. Obrigado. 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 O que é isso?